Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é voar na classe prêmio da Air France. Eu vou mostrar os dois últimos voos que eu fiz voando nessa classe e também as diferenças entre a classe prêmio e a classe econômica. Se vocês quiserem saber sobre valores pode deixar nos comentários que eu respondo nos comentários os valores que eu paguei Bom gente eu vou tentar ser bem objetiva com relação as diferenças entre a classe prêmio da Air France e a econômica. Muita gente ficou com dúvida né me mandou no Instagram e aqui também me fazendo perguntas se era vantagem né se valia a pena voar na classe prêmio que é um pouco mais caro que a que a classe econômica da Air France. Na verdade eu acho que o que a primeira coisa que vale ressaltar é em relação ao conforto das poltronas. Na classe prêmio a distância entre as poltronas é muito grande é muito maior eu não vou falar aqui a parte técnica em centímetros mas assim já é um grande diferencial você vê a diferença da 60 a diferença o espaço entre seu joelho e as pernas ficam da poltrona da frente. Outro diferencial a poltrona na prêmio ela não é reclinável como na econômica então você não vai correr o risco de quando você tiver comendo por exemplo fazendo uma refeição dentro do avião a poltrona da frente não vai reclinar o que atrapalha bastante né dificulta quando a gente tá comendo fica um espaço mais apertado. Para mim que tem 1,72m é super apertado voar na econômica que eu não acho confortável então a prêmio se destaca nisso. Qual que é a vantagem da prêmio? A poltrona ela não reclina porém ela tem um assento flexível né então ele você regula ele deita um pouco logicamente não vai não vai virar uma cama né mas ele você fica bem confortável né no assento você vê que as distâncias das cadeiras são bem não é não são coladas umas nas outras né vale muito a pena. Com relação a valores pessoal em 2018 eu vi em dezembro eu paguei um preço super acessível porque eu comprei com três meses de antecedência porém em 2019 na mesma época em dezembro também no ano passado eu paguei o dobro do valor que eu paguei no ano anterior então assim uma dica não compre em cima da hora porque eu comprei com 12 dias antes da data de embarque então eu paguei muito caro não valeu a pena mas a prêmio econômico que realmente é sensacional eu acho que o custo benefício vale muito a pena e eu acho que vocês deveriam fazer uma experiência aí na prêmio e por si só vocês vão concluir que realmente mesmo sendo um pouco mais caro do que econômica comprando com antecedência vocês vão ter tabelas aí bem mais acessíveis voando na classe prêmio da Air France você recebe no início do voo essa necessaire nela vem uma pasta de dente uma escova de dente um protetor para o fone de ouvido que eles fornecem também no avião vem um protetor auricular é uma meia e uma máscara para os olhos com relação à bagagem pessoal voando na premium você pode levar dois itens de bagagem de mão mais um acessório para o passageiro né totalizando 18 kg e de bagagem despachada você pode levar duas bagagens despachadas de 23 kg cada então a quantidade de bagagens voando na classe prêmio é superior a quantidade do que na econômica e aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto